Olá, crianças! Tudo bem? Estamos aqui de volta para conversar sobre as trapalhadas da bruxinha Zuzu. Eu sou a professora Isabelle e tenho certeza de que você lembra da história dessa bruxinha tão querida. Para isso, nós vamos ter um convidado especial nessa aula. Mas aguenta aí um pouquinho, que já já ele chega e eu tenho certeza de que vocês vão adorar essa visita. Antes disso, vamos lembrar sobre a palavra dessa bruxinha, o nome dela. Zuzu. Até no nome ela é engraçada, já perceberam? Olha que som interessante. Zuzu. Nesse nome, duas letrinhas se repetem duas vezes. Olha aí! A letrinha U, você está vendo duas vezes. É justamente o som. Zuzu. E a letra Z, que é a primeira letra, também a gente encontra em outras palavras. Zumbi, azedo. Essa letrinha cujo som é Z. Parece uma abelha. Zuzu também tem duas vezes essa letrinha. A letra Z. Bom, vamos agora observar o meu nome. Vejam aí também. Vamos comparar. Olha só. Isabelle. Vamos comparar as letras também que se repetem. Vocês estão vendo alguma letrinha igual? Eu estou vendo aí a letra E. Duas vezes. Uma, duas. E também a letra L. L, L, L. Duas vezes. Assim como a da bruxinha Zuzu, o meu nome também tem letras repetidas. E o seu nome? Já parou para pensar se tem letrinhas repetidas também? Vamos fazer um desafio? Quando terminar a aula, você vai pegar o seu caderno de desenho e o lápis, escrever o seu nome, pedir ajuda a um adulto para nomear essas letrinhas e ver quais delas se repetem. Combinado? Se não tiver letra repetida, não tem problema. Porque o importante é a gente começar a aprender a escrita desse nome. Mas enfim, vamos então ao nosso convidado especial. Porque assim como a bruxinha Zuzu, ele também é muito divertido. Com ele nós vamos ver a historinha da bruxinha Zuzuó do livro que vimos ontem. A história é sonho pesado. Mas vamos lá ver esse nosso convidado. Olha só para ele. Olá, Pitombinha. Olá, professora. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada, professora. Eu sou um convidado especial de hoje, criança. Olha só que honra. Sabe o que a gente vai fazer hoje, Pitombinha? Conta aí, professora, para a gente. Nós vamos ver essa história, Sonho Pesado, da Eva Furnari. Oba! Amigão, eu sei que você ama ler. Me diga uma coisa, você já ouviu falar em Eva Furnari? Professora, eu gosto muito de ler meus livrinhos. Eu amo as histórias de Eva Furnari. Mas, professora, essa aí eu não conheço não, professora. Eu estou bem curioso. Essa aqui se chama Sonho Pesado. Olha aí nos slides, criança. Tem como você observar. Pitombinha, me fala uma coisa. O que você está observando nessa história? A Zuzu está dormindo num sonho bem gostoso. Está num sonho não, professora. Olha só. Ela até começou a sonhar. É verdade, amigão. A Bruxinha Zuzu está bem à vontade nesse soninho bem gostoso. Mas, será que essa soneca é tranquila mesmo? Professora, pelo que eu estou ouvindo, não dá nada tranquila não, professora. Às vezes, antes de dormir, eu fico pensando num montão de coisa, professora. Eu penso nas coisas que aconteceram o dia inteirinho comigo, nos meus amigos da escola, nas brincadeiras. Aí eu demoro um tempão para pegar no sono. E, de vez em quando, eu tenho uns sonhos bem divertidos, professora. A Zuzu está sonhando com animais. Está vendo quantos animais, Zuzu? Pitombinha, até eu estou me confundindo o seu nome com a da bruxinha. E o que você acha desses animais que aparecem no sonho da bruxinha, Zuzu? Professora, eles são bem pesados, professora. Eu acho que é por isso que o nome da história é Sonho Pesado. Porque eles são muito pesados, professora. A Zuzu ainda colocou um insetio para furar os balões. Ainda bem que eles estavam num lugar bem fofinho quando os bichos desabaram. Foi mesmo, Pitombinha. Eu não tinha nem reparado nesse inseto levado. Vocês viram, crianças? Olha que engraçado. O inseto chegou e... Todos os animais desabaram em cima da Zuzu. Mas olha só, Pitombinha. Ô, professora, eu tive uma ideia, professora. Que tal a gente brincar do que é leve e o que é pesado? Eita, que brincadeira divertida, gente. Eu posso começar, Pitombinha? Pode ir, professora. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Eu adoro brincadeiras. Olha só, eu vou mostrar aí nos slides dois animais. E você vai me dizer qual é o mais pesado, tá bom? Esse coelho saltitante ou esse inseto treloso? O que é que você acha, Pitombinha? Eu acho que é o coelhinho saltitante. Porque ele nem consegue voar, professora. Muito bem, Pitombinha. Você é muito esperto. Realmente, o mais pesado é o coelho saltitante. Mas olha só, existem coisas muito pesadas que conseguem voar, como o avião. Mas isso aí é assunto para outra aula. Vamos continuar nossa brincadeira. Olha só, essa próxima imagem. Um regador e um elefante. Qual é o mais pesado? Nossa, esse é muito fácil, professora. É um elefante. Muito bem. Professora, os elefantes, eles são muito pesados, professora. Eu já li no livro que eles pesam mais de 4 mil quilos. Meu Deus! Professora, eu não sei contar até 4 mil, não, professora. É um número muito grande, Pitombinha. Realmente, os elefantes são muito pesados. Bom, vamos continuar essa nossa brincadeira, mas de um outro jeito. Porque agora, do mesmo jeito que a bruxinha Zuzu transformou aquele chapéu da capa do livro no outro chapéu que era todo misturado, eu também vou querer brincar com a minha varinha mágica. Oba! Você tem uma varinha mágica, Pitombinha? Não, eu quero uma também igualzinha, professora. Ah, então eu tive uma ideia. Nós vamos construir a nossa própria varinha mágica para poder brincar de transformação. Então, que tal? Oba! Crianças, aí em casa, vocês vão precisar de uma folha que pode ser de revista ou pode ser a própria folha do seu caderno. Uma folha borrão que já foi usada para a gente fazer o canudinho da nossa varinha. Olha só, é bem simples. Você vai pegar uma folha e ir enrolando assim, ó. Enrolando, enrolando, como se fosse um canudinho. Mas se você já tiver em casa um canudo ou uma varinha ou até mesmo o seu lápis de escrever, você pode usar, porque a nossa imaginação permite qualquer coisa. Depois que fizer esse canudinho, pega a cola. Aí, quando pegar a cola, você passa aqui, ó, nesse final, para poder selar a folha. Ela fica, ó, bem grudadinha. Tá vendo? O caninho. E aí, vamos fazer. O que é que tem, Pitombinha, na ponta de toda a varinha mágica? Eu acho que é uma estrelinha mágica. Muitas estrelinhas mágicas como essas que nós temos aqui na nossa mesa, Pitombinha. Como é que vocês podem fazer, crianças? Se tiverem alguma coisa no molde de uma estrela, fica mais fácil. Aí, você contorna, corta e cola na pontinha do seu canudinho. Se não, não tem problema. A gente desenha assim. Existem duas formas de desenhar uma estrela. Olha só. Pode ser. Sobe, desce, vai para o lado, vem para o outro e encontra com a última ponta. Tem esse tipo de estrela. E também tem outro tipo de estrela, que talvez seja mais fácil. Você vai desenhar dois triângulos. Sobe, desce o primeiro triângulo e o próximo triângulo, de cabeça para baixo. Depois, é só você pintar a sua estrela. Eu vou fazer só a primeira, tá certo? Só a primeira. Eu vou passar, pegar o hidrocor. Pode ser lápis de cor, pode ser giz de cera. Até mesmo sua cola colorida ou a tinta guache. Pinta a estrela toda preenchidinha para ficar bem bonito, tá bom, Pitombinha? Quando você for fazer a sua, pode deixar para fazer só no final da aula, tá bom, Pitombinha? Que enquanto isso, eu já vou preparando aqui. Aí você corta, ó, gente, a sua estrelinha do jeitinho que você pintou. E vamos ver como é que fica, ó. Já está ganhando forma a nossa estrela, Pitombinha. Olha que legal. Eu estou precisando bastante de fã, professora. E eu vou fazer a minha, vai ficar muito linda. Ah, eu tenho certeza disso. E tenho certeza também, crianças, que quando vocês forem fazer em casa, ou para quem já está fazendo agora, vai ficar também linda. Olha aqui, ó. A nossa estrelinha já está pronta. Pega a cola, passa atrás e cola na ponta do nosso canudo. Que legal! Olha só, Pitombinha! Vamos brincar de transformação? Oba! Porque afinal... Vamos fazer mágica! Ah, afinal, agora eu sou a bruxinha, Isabelle. Zip, zap, zoom. Vou transformar você, Pitombinha, num pintinho. Piu, 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 piu. Ai, meu Deus, tá bom. O feitiço está desfeito. Pitombinha, zip, zap, zoom. Agora você vai se transformar num cachorro. Piu, 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 piu. Ai, que brincadeira divertida, Pitombinha. Eu estou adorando. Que legal, professora. Muito bom. Bom, gente, agora nós estamos encerrando a aula, Pitombinha. Que pena. Ah, mas não tem problema. Você pode continuar a brincadeira com a sua varinha mágica aí na sua casa, brincando com algum familiar de transformação. Mas não vale enganar, tá certo? Transforma e tem que imitar o objeto ou o animal do jeito que a bruxa transformou. Combinado? É isso aí. E tchau, tchau, Pitombinha. Até a próxima. Tchau, crianças. Um beijo e até logo. Beijo.